Talvez esse seja um dos anos em que mais se está desejando um ano novo. Com todas as palavras, sem falar da boca para fora e pouco sentido. Todos nós queremos de fato que o ano de 2021 traga renovação, mudança. Esse ano de 2020 não foi fácil. Vemos muitos lados ruins, nem todos conseguimos ver os lados bons. O fato é que sabendo que Deus é justo o tempo todo, com certeza teve um porquê. E com certeza foi para o nosso bem. O quanto nós crescemos espiritualmente falando, nas condições em que nos foram impostas. Réveillon. Época de repensar, de planejar, de resolver começar ou quem sabe recomeçar. Vamos falar um pouquinho disso. Partiu falar de espiritismo. E hoje não ia ser diferente. É claro que eu vou ganhar aqui o seu like. Deixa o seu like. Ajuda a gente. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal. E deixe seu comentário no final. Bora conversar. E hoje o nosso tema é recomeço. É réveillon. Ai, gente. Faz tanta diferença que na noite do réveillon nós aproveitamos a energia que já é propícia do dia. É um dia que está todo mundo feliz, que está todo mundo comemorando, que está todo mundo com os mais sinceros desejos de renovação dentro de si. Com muitos sonhos, com muitos planos para o ano seguinte. E esse ano, então, depois do ano 2020, difícil de corona, mais ainda as pessoas vão estar desejosas de um bem. E isso tem reflexos. Porque nós sabemos que o poder do nosso pensamento é incrível. E se todos nós estivermos vibrando nessa mesma sintonia, nessa mesma vontade, nesse mesmo propósito, A espiritualidade consegue agir sobre nós de formas inimagináveis. Réveillon, a data do dia 31 para a virada do dia 1º é uma data de muitas reflexões. É uma data que a gente tem que pensar, sim, no ano que se foi, em tudo que a gente perdeu. Que tivemos que dar adeus, que tivemos que dar até logo, que tivemos que desistir, aprender e saber abrir mão. Renúncia. Tão difícil, mas tão nobre, muitas das vezes. Um ano também que nos convidou a olhar para tudo de forma diferente. A dar valor ao que antes não dávamos. A esperar pelo melhor. A fazer planos. Mas tomemos cuidado. Para não ficarmos presos a esses planos. E caso eles não deem certo, nos frustrarmos. Caso eles não deem certo, nos frustrarmos. Desistirmos. Caímos sem querermos levantar. Os planos são necessários. Para que traçamos metas. Para que saibamos o que queremos. E coloquemos em ação. Temos que ter a mais absoluta certeza. Que as coisas não caem do céu sem uma parte nossa ativa. Não podemos ficar passivos e esperar o que vai acontecer. Mas se nós damos tudo o que podemos. Damos o nosso melhor. Tentamos. Vamos à luta. Mas mesmo assim não acontece. Da forma que queríamos. Da forma que planejamos. Temos a mais absoluta certeza. Ah, então é porque não era para ser. Não era desse jeito. Era de um outro. Que com certeza vai ser melhor para mim. Ainda que eu não consiga ter essa visão. Que possamos ter isso em mente para o ano que vem. Sabendo que temos os nossos planos. Temos os nossos sonhos. Mas estejamos abertos a sermos surpreendidos pelo alto. Talvez vão vir coisas muito maiores. Tão boas. Ou tão boas quanto, mas de formas diferentes. Ou vai simplesmente nos mostrar que apesar de nós acreditarmos que aquilo era bom, que aquele era o melhor caminho. Ia ser a nossa maior perdição. É um ano que podemos ter certeza. Assim como este, a proteção não falta. O cuidado está mais do que redobrado. Porque o nosso planeta se encontra numa transição. Transição onde as energias estão. Aquela loucura. Muita gente do plano espiritual não querendo que isso aconteça. Mas ao mesmo tempo, falandes e mais falandes são enviadas ao nosso socorro. Para nos dar aquele empurralzinho. Não nos deixarem desistir. Mas façamos a nossa parte. Não nos deixemos desanimar. É uma tempestade. É uma tempestade, ok. Mas nós somos maiores do que ela. E logo sai sol. Aquele sol maravilhoso que revitaliza nossas energias. Tão bonito que a gente olha e fala, caramba, como valeu a pena esperar. Os meus desejos mais sinceros para a vida de cada um de vocês. É que a paz renda. Mas mais do que a paz externa, a paz interior. Porque se a paz interior de vocês estiver reinando, não tem nada que aconteça lá fora e que possa abalar. Vamos confiar no nosso pai. Que ele faça o que achar melhor. E nós aqui estaremos prontos para a batalha. Sabendo que depois de tudo, sairemos ainda mais fortes, ainda mais sábios, ainda mais evoluídos. E é para isso que estamos aqui, né? Que possamos sentir no fundo dos nossos corações que algumas despedidas são apenas até logo. Que tudo que tiver que ficar, que tudo que tiver que voltar, volta. E tem coisas que simplesmente não são para si. Que Deus nos abençoe. Que Jesus continue trabalhando por nós incansavelmente. Como nosso governador, como nosso irmão mais velho, como nosso amigo, como nosso médico. Ele é tudo e um pouco mais. E ele está ali, executando as ordens do nosso pai. Força, galera. 2021 tem tudo para ser maravilhoso. Mas não vamos nos prender a expectativas. Expectativas a gente não cria. A gente já percebeu e já aprendeu que às vezes é melhor criar um pônei. Quem sabe um pônei? Quem sabe um unicórnio? Mas não. Expectativas não. Por favor. Que a vida nos surpreenda. Que Deus nos surpreenda. E nós nos encontramos ano que vem com muitas novidades aqui no Partiu Falar do Espiritismo. Aguardem. Até lá.